Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que vocês podem estar mudando a navegação dos botões que você usa, esses três botões aqui, como você faz para estar alterando esses botões, no caso ele vai virar um só, eu vou mostrar certinho aqui para vocês, no caso esse aqui é o Moto G7 Play pessoal, e os botões em questão são, um botão para você voltar, uma aba, uma ação, outro botão é para você ver os aplicativos que estavam abertos, no caso não tem nenhum, vou abrir dois aqui rapidinho, para você ver os aplicativos que estavam abertos, e aqui volta para a tela inicial independente de onde você esteja, clicando aqui no meio ele volta para a tela inicial, então como eu faço para estar mudando esses botões de navegação? Existe outro botão de navegação que eu posso estar usando, algum layout, alguma coisa diferente assim? Tem sim pessoal, a gente vai vir no aplicativo da Motorola, a gente vai descer em Moto Ações, opa, e a terceira opção aqui pessoal, navegação em um toque, navegue em seu telefone usando apenas um botão, navegação em um toque, navegue pelo dispositivo tocando ou arrastando na barra de navegação, basicamente esses três botões viram um só, e basicamente vai ter alguns, alguns passo a passo que você, passo a passo não, um tutorial para mostrar para vocês como é que funciona, ele tem para esquerda, para direita, você apertar, você apertar e segurar, vou mostrar aqui para vocês pessoal, vou experimentar, toque para voltar a tela inicial, então você dá um toque, pronto, ele volta para a tela inicial, que é aquele mesmo lá, deslize para esquerda para voltar, é como você consegue voltar, deslize para direita para abrir o app anterior, isso aqui no caso não tem no outro, então você está usando o aplicativo e você quer usar o outro, o outro que estava aberto antes desse, você faz esse movimento para direita, deslize para cima para exibir os apps usados recentemente, no caso é esse o botão que tinha, você faz assim, e mantenha pressionado para iniciar o assistente de voz, caso você necessite, então é assim que você usa, você pode clicar em ativar, e depois se quiser você pode tirar aqui ó, na chavinha, normalmente, sim, basicamente é isso pessoal, agora sim você vai estar conseguindo estar usando esse modo de navegação, eu achei até mais completo do que o outro, você pode estar voltando assim, você pode estar voltando para o aplicativo que estava aberto antes desse, digamos, eu abri uma Motorola, assim, ou abro outro, bem interessante isso, para você acessar os aplicativos dessa forma, para você acessar o assistente dessa forma, e basicamente é isso pessoal, aqui você volta, aqui você volta para os aplicativos, aqui você volta para a tela inicial, aqui você abre os aplicativos estavam abertos, e você iniciou o assistente dessa forma, com o tempo você se acostuma, e acaba tomando menos espaço, vocês notem pessoal, que os botões estão aqui no fundo, eu tirei um print, eu tenho essa imagem que salva pessoal, eu tenho essa imagem que salva aqui, que está de fundo, só que eu tirei um print dessa tela, e depois eu vou agitar isso, mas como vocês podem ver, até o tamanho aqui mudou, mas basicamente é assim que se muda os botões de navegação do seu celular, eu espero ter ajudado vocês, e espero que essa dica tenha sido útil para vocês, para vocês começarem a usar esse método de os botões de navegação que você usava, e até o próximo vídeo.